Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio para mais um programa de resposta com frequência em que toda terça-feira à noite eu respondo pelo menos três perguntas dos inscritos aqui do canal, certo? E no programa de hoje a gente vai falar então sobre a ideia de usar falantes diferentes no sistema, certo? Uma pergunta do nosso amigo. Uma outra pergunta em que a gente fala sobre a possibilidade de mexer na equalização antes do processador e depois a gente vai falar sobre os possíveis cancelamentos no ponto de crossover. Agora, antes de começar a responder as perguntas, eu gostaria de agradecer aí ao Rodrigo Bardem que me mandou essa camisa aí das mais gênias inclusive aí com o login do Projeto Estudo do Áudio o Rodrigo que me mandou uma carta junto agradecendo a transformação que a vida dele teve com o Projeto Estudo do Áudio, né? Ele que é aluno do projeto e me informou lá na cartinha que o projeto realmente trouxe uma transformação completa para a vida profissional dele ele agora estava com mais conhecimento ele conseguiu atender muito melhor o cliente dele e por isso, em agradecimento, estava me mandando essa camisa. Rodrigo, obrigado de coração, gostei da camisa e vou usá-la bastante, certo? Inclusive o seguinte, ó, quem quiser mandar camisa eu adoro ganhar presente. Agora vamos lá, deixar de papo e já responder as perguntas aí. A primeira pergunta, então, veio do nosso amigo Almir Hernani, tá? O Almir perguntou o seguinte Renan, misturar subwoofer com wolf da mesma polegada dá certo? Por exemplo, cara preta com Eros 12 já que o sub não sobe e o Eros não desce. Fazendo isso, dá pra cobrir todas as frequências de grave e subgrave? Fica bom? Bom, Almir, cara, não existe necessariamente uma regra, tá? Um cuidado que a gente tem que ter é eu sempre comento aí que imagina que a gente pegou dois caras, tá? Um cara magrinho e um cara gordinho eu peço pra esses dois caras correrem eles vão tocar na parede e voltar até mim, certo? E eu peço pra eles repetirem esse ciclo o cara mais magrinho, ele é mais ágil ele é mais rápido ele acelera e freia mais rapidamente já o cara gordinho, ele tem uma certa dificuldade de acelerar uma certa dificuldade de frear então ele é um pouco mais lento mas em contrapartida, o cara mais gordinho ele tende a deslocar mais massa de ar e é basicamente isso que um subwoofer faz ele desloca muito massa de ar por isso que ele preenche muito bem a região de baixa frequência em contrapartida, o cara mais magrinho que é um falante um pouco mais leve com mais agilidade ele tende a ser melhor pras frequências mais altas então duas coisas que são fundamentais pra esse comportamento é o peso do sistema móvel e é óbvio que o tamanho do falante acaba atrapalhando um pouco nesse peso, né? quanto maior o falante tende a ser mais pesado não que necessariamente seja, tá? mas ele tende a ser e outra é o deslocamento total do sistema móvel então, cara, não tem problema você pode, inclusive você pode usar por exemplo, um médio de 15 e um sub de 12 não tem problema desde que ele atenda a sua necessidade o falante tenha projeto específico pra atender a sua necessidade você tá falando do Eros ali que é um falante pra alta frequência e um sub, o cara preto da Paiano que é pra baixa frequência pode misturar agora é importante que você faça o correto processamento do sistema o alinhamento correto pra que a interação entre os falantes sejam coerentes e ele te traga uma sonoridade muito interessante beleza? vamos lá então pra nossa segunda pergunta aqui que ela tá vindo do nosso amigo Matheus Costa, tá? Olá Renan aqui é Matheus de Aracachu no Sergipe tenho uma dúvida em relação a utilização da mesa de som junto ao processador gostaria de saber se eu der ganho na mesa em uma determinada frequência ela vai para todas as vias ou somente a que está respondendo de acordo com a regulagem do processador Matheus, é muito legal a sua pergunta porque eu sempre comento nos meus treinamentos aí que pra fazer um alinhamento de um sistema de som você tem um método mas a regulagem é subjetiva é muito de ouvido então eu sempre instruo as pessoas que o alinhamento tem que ter uma resposta plana só que na hora que a pessoa quiser temperar ela dá o gosto dá a sonoridade que ela busca ela pode usar o equalizador de entrada no sistema isso gera uma certa confusão na cabeça das pessoas justamente pelo que você está me perguntando se isso vai atrapalhar as outras vias veja só quando você faz isso antes do processador você estiver fazendo lá no seu CD Play ou na sua mesa eu já estou contemplando que os crossovers estão aplicados lá no processador e o limiter está aplicado no processador para proteger todas as vias então por exemplo se você der um ganho lá em 60 Hz e o seu falante de grave está indo até 200 por exemplo e o seu médio grave subindo em 200 muito provavelmente esse ganho não vai atrapalhar o médio grave exceto se o Q do filtro for muito grande ele for muito aberto ele tende a levantar um pouco lá da alta vai trazer um pouco de energia para a parte baixa do seu médio grave que pode aumentar o excesso de deslocamento mas ele está com o crossover está com o limite então você vai continuar protegendo o seu alto-falante então veja bem não tem problema algum de você fazer a equalização na entrada do seu processador você tem total liberdade desde que você tenha ciência de que está usando o crossover correto e o limite é correto para proteger os seus alto-falantes certo? e inclusive eu induzo que você faça isso porque é no equalizador de entrada que você vai temperar o sistema para ter a sonoridade que você busca legal? vamos lá então para a nossa próxima pergunta que é do Fabrício de Araújo Nunes fala Renan minha dúvida é a respeito dos filtros em inversão de fase ouço muito que a inversão de fase só ocorre especificamente no filtro Butterworth 12 dB por oitava procede? particularmente não gosto desse filtro prefiro usar no mínimo 18 dB qual a vantagem e desvantagem se tiver a respeito dos cortes com maior ou menor potência de filtro além da transição suave levando em conta que potências menores diminuem consideravelmente a eficiência de reprodução dos falantes e muitas das vezes a minha percepção até mesmo a fidelidade um forte abraço e obrigado pelo trabalho que tem feito sou um fã do seu canal e admiro muito você Fabrício cara obrigado aí por acompanhar meu trabalho eu fico muito feliz são vocês que são combustível para a gente continuar fazendo isso aqui agora vamos lá para a tua pergunta realmente o filtro 12 dB tem uma rotação ali na fase que gera um cancelamento no ponto de crossover e não especificamente só no Butter World tá o Lean to Heat's Healer o Bass o Shell todos os outros filtros também acontecem essa rotação de fase é uma característica do slope de 12 dB por oitava que faz com que isso aconteça é sempre muito importante que você possa estar medindo isso com um RTA para poder conferir se esse cancelamento está acontecendo se porventura você não tiver um RTA você pode colocar uma frequência fixa no ponto de crossover usar o filtro mudar a polaridade de um dos falantes e perceber se está dando ganho ou não particularmente quando eu faço os alinhamentos eu sempre levo o RTA então eu já confiro isso na prática então não existe uma regra não é porque necessariamente você está usando o filtro 12 dB por oitava que você já tem que inverter a polaridade o filtro realmente inverte mas o resto do sistema também pode ter uma inversão então é muito interessante que você possa medir você tem que ter cuidado de medir a outra pergunta que você fez é sobre a vantagem e a desvantagem do tipo do slope veja só os slopes menores por exemplo como um 6 dB ele melhora a transição entre as vias melhora o acoplamento a musicalidade fica mais bonita porque um falante invade mais o outro mas em contrapartida você tem maiores problemas de deslocamento você protege um pouco menos o seu falante e você também se porventura tiver algum problema de fase ajuste de tempo a região que vai dar problema é muito grande já os slopes maiores por exemplo como um 48 dB a musicalidade não é tão legal porque a transição é muito rápida de um falante para o outro mas em contrapartida você protege muito bem o seu alto-falante e se porventura você tiver algum problema de um para o outro diferença de tempo um problema na fase a região que vai dar problema é muito menor visto que o slope é maior certo? para quem está acompanhando aí as perguntas e ainda ficou um pouco confuso sobre slope transição cara eu entendo que às vezes a gente joga um pouquinho um nível um pouco mais alto porque eu não sei bem quem está assistindo aí agora é o seguinte se você tem interesse em se especializar um pouquinho mais em processador e alinhamento neste exato momento eu estou com o meu curso aberto de processador e alinhamento certo? que você pode participar aí é um curso com 20 aulas online você pode assistir de qualquer lugar do mundo você tem acesso a um portal do aluno você vai para um grupo no Facebook e você fica com esse material aí por um bom tempo para ver e rever quantas vezes você quiser certo? e inclusive eu estou dando uma garantia você vai poder fazer a sua inscrição entra lá se inscreve se porventura você não gostar do conteúdo eu te dou um prazo de 15 dias para devolver integralmente o teu valor se você não gostou do curso eu devolvo integralmente sem letras minúsculas eu estou comprometido com o aprendizado do nosso mercado e se porventura não estiver contribuindo com você eu irei devolver o teu valor se você quiser mais detalhes tem um link aqui embaixo em que tem um vídeo meu lá explicando exatamente como você pode entrar nessa turma e participar dela mas é o seguinte vou ter que encerrar aqui agradeço verdadeiramente por você ter estado comigo até agora me dá espaço para invadir tua vida e a gente poder bater um papo e agradeço por você estar sempre participando se você tem qualquer dúvida na área de áudio coloca suas perguntas aqui embaixo porque na próxima terça-feira eu vou estar respondendo ela para você beleza? um forte abraço e nos vemos em breve valeu!